Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Direto ao assunto sobre sonhos. Canal Jói Lúcio de Assis, o canal da libertação e dos sonhos. Faça pergunta, eu estou aqui para responder. Como é que você faz pergunta? É só você ir na busca do YouTube, lá em cima e colocar sonhar com, coloca o seu sonho, Jói Lúcio de Assis. Tudo que você quiser perguntar, você bota lá, pergunta, espaço, Jói Lúcio de Assis. Exemplo, casamento, Jói Lúcio de Assis. Filhos, Jói Lúcio de Assis. Sonhar com água, Jói Lúcio de Assis. Sonhar com casa, Jói Lúcio de Assis. Quando você faz isso, o YouTube entende que você quer saber a minha opinião. Então, ele lança do nosso canal, automaticamente, 3, 4 vídeos sobre o mesmo assunto. E você vai ver e tirar suas dúvidas. Bem, sonhar com cachoeira pode ser um sonho bom, pode ser um sonho ruim. Geralmente, sonhar com cachoeira escorredeira, que nós conhecemos como escorredeira, que é aquela água que desce batendo em pedras, significa tribulação. Sonhar com água é o estado da sua vida. Então, sonhar com água parada, marasmo. Sonhar com água suja, barrenta, é incerteza. Sonhar com água suja, fedida, é impureza moral. Sonhar com alguma coisa na água é segundo o que está na água. Cobra, traição, barata, traumas, impureza. Então, sonhar com cachoeira pode ser bom, se o sonho tiver um clima gostoso. Se você sonhou numa cachoeira tomando banho, então é vida, é saúde, é vitalidade. Sonhar com águas em uma cachoeira batendo muito forte, essas águas são a sua vida. Então, não é bom. Então, o sonho com a cachoeira vai depender muito da forma que você sonha. A cachoeira era água limpa? Era. Você estava rindo, está se divertindo? Estava. Então, é bom. A cachoeira, pastor, sonhar com a cachoeira água batendo nas pedras, era tanta pedra e água batendo, significa tribulação. A cachoeira, pastor, tinha bichos, cobras. Então, cobra pode ser pessoas ruins, pode ser espírito de traição, pode ser demônios. Não é bom. A única cobra que é boa é a cobra dourada e a cobra prateada, que significa sabedoria, tá bom? Então, sonhar com cachoeira é basicamente isso. Vai depender muito de como você sonha. Pastor, eu sonhei tomando banho na cachoeira, água batendo em cima de mim, que coisa boa. Então, o sonho é bom, significa satisfação, prazer, graça, tudo isso na sua vida. Que maravilha, né? Agora, se estava caindo pedras, ou tinha alguma alteração na cachoeira e você tinha medo, ou tinha algum bicho, ou tinha um lugar fundo, né? Armadilha. Lugar fundo, armadilha. Afogado, é sufoco, né? Risco de afogamento, risco de sufoco. Então, você vê que o sonho, ele muda. O mesmo sonho, ele muda conforme ele se apresenta. Por isso que a pessoa diz, rapaz, sonhei com cachoeira, foi coisa tão boa na minha vida. Outro disse, sonhei com cachoeira, foi tribulação. É porque você tem que ver os detalhes da cachoeira. O cara sonhou na cachoeira, tomando banho, ururururu, tcharararará. Ai, que banho gostoso, que banho delicioso. É bom. Uma pessoa indo na cachoeira, tinha um buraco, e o buraco me arrastava, e a água me puxava. É armadilha. É armadilha. É tribulação. É luta. Então, já mudou totalmente. Veja que é mesmo um sonho, cachoeira. Mas os detalhes é quem faz a diferença. Ok? Maiores informações do nosso canal. Visita o nosso canal. Quer se libertar? Coloca a libertação, Jair Estudiasis. Acha que tem maldições hereditárias? Coloca maldições hereditárias, Jair Estudiasis. Nós vamos falar para você como se libertar em nome do Senhor Jesus. Como é que foi o seu sonho? Escreva aí, conta aí para mim. Como é que foi o seu sonho com cachoeira? Muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te bendiga e te dê muita satisfação e prazer e alegria na vida. Amém.